Em dezembro passado, António Raminhos admitia, em entrevista à TV Sete Dias, que a televisão era um meio cada vez mais dispensável para a sua carreira. Pouco mais de um mês depois, o numerista voltava a entrar pela porta grande do pequeno Egrã, como convidado regular de um programa da Cristina, juntamente com Joana Marques e Madolena Abcacis. Vou lá poucas vezes, brinca Raminhos. Explicando, eles convidam-me muito em cima da hora e às vezes não dá, explica. Por não ser uma coisa diária é que aceitou. A exposição não é muito grande, explica. Raminhos que, desde 5 de fevereiro, é oficialmente padrinho do Comédico Abdelar de Rock Café, no Porto, revela porque é que, no espaço de apenas um mês, Cristina Ferreira tomou conta das audiências das manhãs. A Cristina é o Ronaldo da televisão. É uma máquina. Já sabia que ela ia fazer aquilo bem. Começa por dizer um humorista, acrescentando ainda que a apresentadora de 41 anos reformulou a maneira de fazer dating. As pessoas com quem tenho falado têm-me dito que ela deu um signet diferente à coisa. Mantém aquilo que é preciso, o crime, as histórias familiares mas conseguiu fazer aquilo de forma diferente. Está a fazer aquilo muito bem e é, provavelmente, a melhor pessoa a fazer dating neste momento. E eu gosto muito do Manuel Luís Gourcha. Em janeiro, Cristina Ferreira foi o líder absoluto das manhãs. O programa da Cristina registrou 33,8% de share e uma audiência média de 486.900 telespectadores. Algo que não surpreende António Raminhos que até diz que ver o programa da apresentadora da Malveira virou moda. Ela conseguiu criar ali um registro igual e, ao mesmo tempo, diferente. E é isso que tem atraído as pessoas. Há pessoas novas que, antes, não viam a Cristina e agora viam-me. Houve uma altura em que ver esses programas era mal visto. Agora é trem de veres a Cristina nem que seja para dizer mal. Finaliza.